E aí pessoal, duas frases. O Grêmio não confia no próprio Grêmio. Ou, o Grêmio tem apenas um presidente. Frases que deveriam soar como absurdas, mas que na prática não são. E nós vamos falar por quê. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é da mídia net, a internet 100% fibra ótica que você pode ter na sua casa. Nunca mais reclame da conexão na sua casa. Apenas ligue ou entre no link da descrição e converse com a mídia net. Aqui acabou o problema. Acabou o problema. 600 mega? É 600 mega. Porto Alegre, eu fiz o teste, vocês viram isso ao vivo. Então, conheça a mídia net, Porto Alegre, região metropolitana, interior do estado. Você encontra 100% fibra ótica pro seu trabalho e pra sua casa. Mídia net. Quando você entrar, acabou o problema. Nunca mais você vai falar nisso. Gente, duas frases, né? Eu vou começar falando sobre essas duas frases. Com uma informação. Os atacantes Arezzo e Aravena participam às 15 horas do Grenal, junto ao time sub-20, lá no CT do Inter. Jogo válido pela Copinha. É isso. O Grêmio fez um investimento de 10 milhões de dólares em Monsalve, Arezzo e Aravena. Dois deles estarão lá pra ganhar minutos, porque eles não ganham minutos no time principal do Grêmio. Que muitas vezes colocou Diego Costa sem condição, colocou outros jogadores que também não tinham tanta força assim. Essa frase, ela vai entrar muito forte nas duas, ou essa informação, ela entra muito forte nas duas frases. O Grêmio não confia no próprio Grêmio. Frase feita pelo Munari, pelo Cristiano Munari, o catedrático, no Segue o Fio. Quando tu faz um investimento de 10 milhões de dólares, tu pressupõe que todo mundo no clube esteja caminhando pro mesmo lugar com relação a esses investimentos. O Monsalve só entrou no time depois de escancarar sua qualidade em relação aos seus colegas. Escancarar. Não entrou contra o Corinthians, entrou no final do jogo contra o Fluminense, melhorou o time, fez a assistência do gol do Gustavinho, mas não jogava também. Até que o torcedor enlouqueceu com aquilo e o Renato acabou colocando. O Arezzo jogou muito pouco. O Aravena jogou um pouquinho mais porque teve um jogo de reservas que ele atuou. Inclusive participou com um gol no jogo, com uma jogada do gol do Monsalve no jogo contra o Criciúma. Mas parecem ambos, e a gente tá vendo na prática, parecem ambos num processo de lapidação. Gente, quando se fala em lapidar jogador, se fala em jogador da base. Não um jogador que toda a estrutura do Grêmio, desde o CDD até o Departamento de Futebol, e aqui vai um elogio mais uma vez a Antônio Brum, que é um estudioso do mercado sul-americano e que procurou esses atletas de forma muito detalhista, criteriosa, e contratou. Esses não têm que ser lapidados. Esses ou vêm com o acordo total do Grêmio ou não devem vir. Nós estamos falando de 10 milhões de dólares por três jogadores. O Grêmio não é um clube de investir 10 milhões de dólares. Então não existe discussão sobre se são bons ou não. Se não são bons, se precisam lapidar, é um erro grosseiro da diretoria. E o Renato, não sei se de forma premeditada, ele tá dizendo, não são bons, eu preciso lapidar. Como disse, querendo mostrar que, não, esses jogadores aí você tem que passar pelo meu clube pra vir pra cá. 10 milhões de dólares, não, Renato. Isso tu faz com um jogador de 17 anos que tá na base. E aí eu até concordo. O jogador que é contratado por 3 milhões de dólares, não. O Grêmio não tem 3 milhões de dólares pra testar um jogador. Tá errado. E essa é a primeira frase. Um Grêmio contratou, acreditando, e o outro Grêmio não confiou. O Grêmio do Renato. E aí a gente chega na frase do Grêmio só tem um presidente. Que é uma simbologia. Que é uma simbologia. O Renato costuma usar a frase que ele manda no CT e o presidente manda na arena. Nesse caso dos jogadores isso tá claro. Isso é prático. Prático. Os jogadores foram contratados pela arena. E entraram no CT e tem que passar pelo crivo do segundo presidente do Grêmio. Que é o Renato. Que manda ali. Isso é prático. E é um escândalo. É um escândalo. O Grêmio só tem um presidente. E o que é decidido pela arena tem que ser seguido pelos profissionais que estão no CT. Os profissionais que estão no CT executam o trabalho que é organizado pelo presidente do Grêmio e pela sua diretoria. E quando se faz investimento de 10 milhões de dólares, esses jogadores precisam ser prioridade em relação ao status dos líderes do grupo do Grêmio, que muitos deles vão sair em janeiro. Sair em janeiro. E o Aravena, o Arezzo, os jogadores que o Grêmio fez esse investimento, o Monsalve também, eles seguirão aqui. E só não estarão aqui no ano que vem se alguém vier e montar um grande investimento tirando eles daqui. É incrível o que a gente tá vivendo. Hoje, por exemplo, nós vamos ver o Arezzo. O Grêmio, que foi um jogador importante no Campeonato Uruguaio, precisando de um Grenal sub-20 pela Copinha pra ganhar minutos. E no último jogo a gente viu o Diego Costa jogando 40 minutos sem nenhuma condição física. Sem nenhuma condição física. Nós temos é que rezar pelo Grêmio. Torcer a gente já faz há muito tempo. Agora chegou a hora de rezar pelo Grêmio. É isso que nós precisamos fazer. Não tem outra saída. O Grêmio, de um modo geral, permitiu isso. Permitiu isso. E tá na hora de quebrar esses dados. O Grêmio só tem um presidente. E o Grêmio precisa confiar no Grêmio. César Cidade Dias, salão de Grêmio, aqui no YouTube. E o Grêmio. Obrigado.